Eu sou Felipe Ceaba da FLAB RUD, vou pelo escritarista e realmente canal de Rúdica Alivar dos Parques de Brasília. Por aqui que a gente começou, com esses parques que todos os anos começaram e acabaram mudando, que acabam mudando a cara da MCB Brasileira. O primeiro show da FLAB foi o Caboço, o primeiro show da Legião foi a FLAB, o primeiro show do Renato, o trabalhador solitário foi a FLAB. Eu acho que realmente está na hora de revitalizar os espaços em Brasília, é difícil mesmo, pode largar isso não, porque foi a final. Por esse espaço que abriu o caminho para o movimento que praticamente se relacionou a música popular brasileira. E eu fico muito feliz que faça parte disso. E está na hora realmente de revitalizar, porque o governo não vai fazer nada, só diz que eu estou aí atrás.